Música Pânico escolar novamente Música O cheiro fica como família? Tamo junto cachorro Música Eita E aí? Beleza? E aí irmãozinho, beleza? E aí? Como é que tá? Viu o barulho aí? Só pô aqui o alto Eu tirei só a ponteira Música Ficando até o cano? Imagina 3,5 Pois é Música 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 Geral fica em choque, moleque Bora sair fora que os homens tá por ali Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ah, moleque louco. Vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, mano. E está vivo. Amém. Aí ó. O povo já vazou. Amém. Vem ali em cima ali. 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 E aí, mano? Beleza? Então, mano, a rapaziada pediu muito o cortezão, hein? Então eu tomei o corte dentro do Estela. Bom! Bom!rauim! Nois carros aí, mano! Mandou um salve pra Sandra! Vamos ver se encontremos a galera aí. É, malandro! Temos aí no ginásio, então. Galera que pediu. Opa! Opa! Pegrezada! E aí, rapaz! E aí, rapaz! Beleza? Vamos, velho! Como tá, meu? Vamos, velho! Bem, meu! Beleza? E aí... E aí, tá �sadinho?